Você já conhece a folha de manga? Talvez você ainda não saiba, mas a folha de manga é riquíssima em benefícios medicinais. E no vídeo de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre essa folha maravilhosa e descobrir os seus benefícios. É só ficar aqui comigo. Olá, é muito bom poder estar aqui com todos vocês. A folha de manga vem sendo cada vez mais consumida por todos no preparo de chá. Isso porque elas são ricas em nutrientes e em antioxidantes essenciais para a nossa saúde em geral. E um de seus benefícios mais conhecidos é o fato de que essa folha possui propriedades muito eficazes para ajudar no controle dos níveis de açúcar em nosso sangue, podendo ser um ótimo complemento para o controle da diabetes. Além disso, elas também contribuem para melhorar a circulação sanguínea do nosso corpo, sendo muito eficaz para ajudar no tratamento das varizes, por exemplo. E ainda beneficiar na saúde cardiovascular, ajudando no controle da pressão arterial e no controle dos níveis de colesterol e triglicerídeos em nosso sangue. As folhas de manga são ricas em propriedades diuréticas e em antioxidantes. E por isso, o chá feito com as suas folhas são bastante eficazes para ajudar no processo de limpeza e desintoxicação do nosso organismo, se tornando um chá muito bom para ajudar com a saúde do fígado e ser um bom complemento para ajudar no tratamento das pedras nos rins e cálculos biliares. Além de favorecer uma boa digestão e um bom funcionamento intestinal. E os seus antioxidantes, como o tanino, por exemplo, possuem uma eficaz ação anti-inflamatória e ainda ajudam a aumentar a nossa imunidade, o que é essencial para a saúde em geral, tornando o nosso corpo menos suscetível a inflamações, infecções e doenças. E ainda tem mais, viu? Este chá também é muito conhecido por suas propriedades antimicrobianas, que ajudam no tratamento de vários tipos de verminoses e parasitas. Além de ser muito usado também para ajudar em casos de gingivite, estomatite e problemas gastrointestinais. E além das propriedades anti-inflamatórias, este chá também possui propriedades expectorantes, que aliviam os sintomas da gripe e resfriados, como a tosse, a febre, congestão nasal e dores musculares, podendo ajudar também no tratamento de problemas de bronquite e asma, por exemplo, ajudando com a melhora da respiração. E para finalizar, pessoal, as folhas de manga, quando incorporadas junto a uma dieta e estilo de vida saudável, é muito eficaz para ajudar com a perda ou com o controle do peso corporal, já que além de ser diurética, ela também possui em sua composição propriedades que atuam em nosso metabolismo e ajudam a inibir o acúmulo de gorduras em nosso corpo. Tudo isso é maravilhoso, não é mesmo? Então já aproveita para deixar o seu joinha aqui neste vídeo, tá bom? Conto com você! E agora, vamos preparar o chá das folhas de manga. É bem fácil! Eu vou colocar meio litro de água em uma panela e levar ao fogo para ferver. Assim que começar a ferver, eu vou desligar o fogo e acrescentar as folhas de manga. Agora, eu vou tampar a panela e deixar em infusão por 15 minutos. Eu vou usar para preparar o meu chá aqui uma colher de sopa das folhas secas, tá bom? Essas folhas eu compro sempre em lojas de chás e de produtos naturais. Mas, se você tiver a folha fresca aí na sua casa, é só higienizar muito bem uma folha de manga e picá-la. Coloque-a dentro de uma xícara com água fervente. Tampe e deixe em infusão por 15 minutos. Agora, é só coar o chá e beber. Tome duas xícaras deste chá por dia, até a melhora dos sintomas. E beba este chá sem adoçar, tá bom? Ele possui um sabor bem suave. Agora, eu quero muito saber. Você já faz o uso deste chá no seu dia a dia ou pretende fazer? Então, deixe aqui nos comentários um emoji de coração e compartilhe conosco a sua experiência e qual desses benefícios mais te surpreendeu. Eu vou amar a sua participação. Eu vou ficando por aqui. Deixe o seu joinha aqui no vídeo e compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Agradeço demais pela sua presença. E para não perder o próximo vídeo, já clica em cima do sininho para ativar as notificações. E assim ser avisado de todas as novidades aqui do canal e não perder nenhuma dica combinado. Um forte abraço e já estou te esperando em nosso próximo vídeo. Até mais!